Então, sejam todos bem-vindos a essa atividade aqui do Saber. Para mim é muito legal estar de novo aqui nessa semana. Principalmente essa semana agora que saiu o resultado ontem, ontem, anteontem, lá do vestibular da UFPR. E a minha filha passou, agora vai ser aluna também junto com vocês, em outro curso, design gráfico, mas eu imagino... Eu estou imaginando que a maioria dos que estão aqui vão ser alunos de ciência da computação ou informática biomédica, mas realmente não tenho certeza, pode ser de outros cursos. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu gosto de compartilhar, sim, a tela inteira logo. Certo. Então, aqui, olha. Esse aqui é um repositório que eu criei lá no GitHub, meu GitHub Adolfo NT, e eu criei esse Pensando em Alixir para ter umas coisas assim, materiais de palestras, vou tentar agrupar aqui. Aí eu criei esse aqui com o Markdown, né, que é uma linguagem, vou até mostrar aqui para vocês. ViewRoll. É uma linguagenzinha de formatação de texto, caso algum de vocês não conheça. mas o que eu vou fazer aqui, na verdade, é que eu vou pegar já começando a... Olha, eu vou pegar esse aqui, que é um... Vejam que o final aqui do arquivo é LiveMD. Então, é um Markdown que funciona com um software do LX chamado LiveBook. Então, olha, vocês estão vendo aí meu terminal. Eu vou dar um cut aqui nesse RunLiveBook. O que eu vou fazer, eu vou abrir uma instância aqui do LiveBook, vou criar uma instância do LiveBook, que é um software feito em Alixir, e ele é muito legal para ensinar Alixir. Para ensinar, brincar, é meio que o equivalente aos notebooks de Python, como, por exemplo, o Jupyter. Eu não sei se tem outro além do Jupyter para Python, mas eu sei que para Python tem. Enquanto isso, eu falo um pouco dos outros projetos, que eu acho que foi a Ana que fez a apresentação, a Ana Paula, que eu estou associado, que eu falei até no ano passado sobre o Emílias. A gente tem o programa Emílias Armação em Bits, que tem várias coisas que acontecem no Emílias. E uma das coisas que a gente faz no Emílias é o Emílias Podcast. Então, clicando... Esse aqui é o... A minha rede social favorita é o Twitter, e no Twitter a gente tem esse perfil do Emílias, Emílias Underline UTFPR. Mas aqui na página vocês podem acessar a nossa página do Facebook, o canal no YouTube. Ultimamente a gente tem feito lá no podcast, a gente tem gravado as entrevistas em vídeo, por exemplo, essa aqui foi com a Natália Teruel, que é uma doutoranda na Universidade de Montreal, e a gente grava, publica como áudio, como podcast, né? E também em vídeo. Até vai ter uma atividade hoje aqui do Emílias, mas essa atividade vai ser mais para alunos da UTFPR, que é só para quem é de engenharia de computação, de sistema de informação. É interessante, eu não vejo aqui... Tem o YouTube... Ah, clique aqui para escutar o Emílias Podcast, isso que eu estava querendo achar. Então, aqui está o nosso podcast, mas vocês colocando Emílias Podcast no Spotify, também vocês encontram, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que eu faço, outra das coisas que eu faço, eu sou professor no programa de pós-graduação em computação aplicada, onde a gente tem mestrado profissional, gratuito, até com seleção aberta, aqui a seleção abriu ontem. E é isso. Agora, deixa eu abrir aqui o... Então, olha, eu pedi para rodar o Livebook, ele usou o Docker aqui, pegou lá do repositório do próprio GitHub mesmo, e aí ele gerou um linkzinho aqui. localhost, quer dizer que ele está rodando aqui no meu computador... Opa! Eu copiei o link errado. É copiar o link. Então, ele está rodando aqui no meu computador mesmo. Ok. Então, o que eu vou fazer, eu vi que ele tem aqui, mas, na verdade, eu vou pegar, vou importar, vou colocar o link. Então, aquele arquivo que apareceu ali para vocês, agora aparece aqui no Livebook, mais bonitinho, né? Então, está aqui. Depois eu falo um pouco mais sobre o Livebook, mas o fato é que o título que eu quis dar para essa apresentação foi Elixir. Primeira coisa que vem à cabeça, como é que a gente fala? Elixir, Elixir, Elixir... Várias pessoas falam de vários jeitos, todos são aceitos. Eu falo Elixir porque, para mim, é mais natural, porque é a palavra em português. Então, Elixir, a linguagem de programação brasileira utilizada no mundo todo. Então, aqui tem as informações, aqui tem o link para o curso que... Eu vou até colocar o link aqui para vocês, porque aí, aqui no chat, vocês podem ver isso aqui. Então, tem aqui o link para uma apresentação mais longa que eu fiz no ano passado sobre a introdução à linguagem Elixir. Então, a motivação aqui é mais... A ideia aqui é mais motivar vocês a aprenderem Elixir. Vocês vão ver que é possível e que vale a pena. Então, eu sou professor da UTFPR, já falei isso aqui, né? Membro do projeto Emílias Armação e Bits. Então, uma breve introdução à linguagem Elixir. Vamos conhecer as principais características da linguagem. E uma coisa que talvez alguns discordem é que Elixir seja boa para iniciantes em programação. Eu acho que dá. Dá para aprender programação. Quer dizer, eu também não sei o perfil de todo mundo aqui. Tem algumas coisas que são muito motivadoras para você aprender Elixir, mas que somente quem já tem alguma experiência que vai dizer ah, realmente isso aqui é interessante. Para outras pessoas, você precisa realmente tentar motivar de outro jeito, né? Então, olha, o que é Elixir? Então, Elixir, como toda linguagem de programação criada hoje em dia, tem o seu próprio site, elixir-lang.org. Olha como ela se apresenta. Elixir é uma linguagem funcional, dinâmica, para construir aplicações escaláveis e de fácil manutenção. É uma coisa que não acaba não atraindo muito pessoas que não sabem ainda programar. fala aqui de escalabilidade, tolerância a falhas, programação funcional, extensibilidade, DSLs, é um tipo de coisa que não atrai um novato. Provavelmente a maioria das pessoas que estão começando a aprender a programar hoje, se não estão começando a aprender com a linguagem que o professor ou a professora da universidade força ela a aprender, vai procurar Python, por exemplo. Mas eu acho que Elixir pode ser uma primeira linguagem no lugar de Python, não tentem aprender as duas ao mesmo tempo, que eu acho que aí seria exagero. Se for aprender as duas, aprenda primeiro uma, depois a outra, mas as duas ao mesmo tempo não dá. E aqui, olha, tem um exemplozinho de um pequeno programa em Elixir. A linguagem Elixir tem uma página na Wikipedia em português, descrevendo as características, por sinal, está até desatualizada aqui, Elixir não está mais na versão 1.9, já surgiu. Então, olha, está aqui, José Valim é o brasileiro criador da... Ih, isso aqui está errado. Geralmente, eu vejo as coisas na Wikipedia e está certo, isso aqui está errado. Eu vou ler para você. José Valim é o brasileiro criador da linguagem de programação Elixir. Certo. Um projeto de pesquisa e desenvolvimento da plataforma Tec. Certo. Uma subsidiária do Nubank. Errado. O Nubank comprou a plataforma Tec, mas é uma coisa chamada de Aquihire. Então, eles compraram para poder contratar as pessoas. Não foi como uma subsidiária. Então, isso está errado. Até onde eu sei, está errado. Então, dá para dizer que Elixir tinha uma linguagem brasileira? De certa forma, sim. Foi um brasileiro que criou, vários brasileiros têm contribuído ao longo da história da linguagem, mas, obviamente, nenhuma linguagem, qualquer que seja o país, mesmo a linguagem criada nos Estados Unidos, ela não é americana no sentido de todas as pessoas que contribuem para a linguagem são americanas e estadunidenses. Tem pessoas do mundo todo contribuindo com todos os tipos de linguagem. Então, isso é mais uma curiosidade para a gente. Por exemplo, a linguagem Ruby foi criada por um japonês, a linguagem OCaml foi criada por um francês e assim por diante. Então, é uma linguagem brasileira porque o criador é brasileiro. foi criada lá por volta de 2011, 2012. Assim, esse 2011, 2012 é porque o primeiro comite foi em 2011, mas a primeira versão que o Valen disse, isso aqui tem a cara do LX que a gente tem hoje, foi em 2012. Então, por isso que provavelmente a comemoração de 10 anos de LX vai ser, de fato, no ano que vem, porque foi quando foi lançada a versão 0.5. É usada mesmo no mundo todo? Porque, assim, eu posso chegar aqui nas minhas horas vagas, que são poucas, criar uma linguagem de programação, colocar lá no GitHub, criar um compilador, deixar lá tudo pronto e dizer, está aqui o LX. O LX não. Está aqui a linguagem, vamos inventar um nome, ah, pinhão. Eu sei que tem um framework pinhão, mas criar a linguagem de programação pinhão cozido. E pinhão cozido eu acho que ninguém fez ainda não. E aí? Isso vai tornar ela uma linguagem de programação usada no mundo todo? Ah, uma pessoa lá na China baixou. Isso não quer dizer nada. O que eu estou querendo dizer com usada no mundo todo é empresas usando LX em produção. Tem dinheiro passando por sistemas que usam LX como principal linguagem. Então, isso é fato. Se vocês escutarem a série LX em produção do podcast LX em foco, do qual eu faço parte junto com Cristine Guadeloupe, Matheus Peçanha e Hermínio Torres, vocês vão ver aqui que a gente entrevistou o Pedro, Pedro Castilho da Comadre, o Vitor Leal da Sol Fácil, a Elane da The Real Real, o Paulo da Stone e a Raquel. A Raquel é a única que talvez ela trabalhe em uma empresa que é mais consultoria, mas o Jader e o Anderson da Árvore. Todas essas empresas têm LX em produção como principal linguagem. Então, de fato, é uma linguagem usada no mundo todo. Ah, sim. E nesse caso aí eu dei exemplo só praticamente tirando a The Real Real e... É, acaba que são empresas do mundo todo porque a The Real Real é uma empresa, se não me engano, estadunidense e a Erlang Solutions dá consultoria para empresas que usam o Alixir no mundo todo. Recentemente, existe um site que eu não sei se vocês já ouviram falar, de vez em quando você faz uma busca no Google e vai parar nele, se chama Stack Overflow. Estou brincando, eu acho que a maioria de vocês conhece o Stack Overflow e todo ano eles fazem uma pesquisa de opinião com seus usuários. E aqui na parte de linguagens, eles gostam de perguntar que linguagens você mais ama ou mais teme e mais quer. Então, olha, Elixir está aqui esse ano, todo ano muda, no ano passado eu acho que ele não estava, Elixir não estava aqui, mas esse ano apareceu Elixir como a quarta linguagem mais, com a melhor relação amada-temida, né? Tem 27% que temem, mas 72% amam. Comparado com, por exemplo, vamos pegar Kotlin, que é uma linguagem muito famosa também, 61%, Lisp, 55%, Scala, 52% e assim vai. Então, é a quarta linguagem com o melhor fator amada-temida da pesquisa com os usuários do Stack Overflow de 2021 e está na posição 17 entre as mais desejadas e esse aqui é um dado talvez bem interessante também, é a terceira, está empatado em terceiro lugar com Erlang, que também é uma linguagem muito legal como a que entre as que melhor pagam. Isso aqui é um salário anual, 80 mil dólares anuais. Quanto é que vocês acham que é 80 mil dólares anuais? Eu não sei. Ih, pagou meu. 80 mil, deixa eu ver o número aqui, 8077 ele vai converter para mim, 450 mil dólares. Claro, aqui no Brasil a gente tem décimo terceiro e férias, então eu vou colocar aí, acho que é 13, um mês de férias mais o décimo, não, é um mês de décimo terceiro mais o adicional de férias, não sei se está certo esse número não, mas é mais ou menos de 30 mil reais por mês. Claro, isso é um salário americano, americano e europeu aqui no Brasil, paga-se menos provavelmente. Mas assim, é uma tecnologia que os empregos geralmente pagam bem, mesmo comparado com outras tecnologias. qual é a desvantagem? É que tem menos empregos comparado, então se você for um excelente desenvolvedor Java vai ser mais fácil você, hoje em dia, é mais fácil você encontrar um emprego em Java do que em LX tem menos empregos. Mas o que a gente vê hoje em dia também é que a maioria das tecnologias está sobrando vaga para qualquer tecnologia, tirando algumas exceções, talvez Cobol, mas a maioria das tecnologias, se você se especializar em Kotlin e for bom em Kotlin, você vai arrumar um emprego bom em Kotlin, mesma coisa para Java, a mesma coisa para LX, mesma coisa para Erlang. Aqui eu coloquei alguns links para posts em inglês que falam sobre empresas que usam LX em produção, então aqui está falando da Status Paul, Glyphic, Paper Cups, a maioria delas eu não conheço. Às vezes são empresas pequenas, de fato não tem empresas assim, muitas empresas muito grandes, mas tem esse aqui, que é famoso entre os jovens, o Discord, Square Enix, eu não sei qual que é, Pepsi, que trabalha com o pessoal da Pepsi, Bleacher Reporter, Eternity, Widmaps, que é o pessoal lá que vende maconha lá nos Estados Unidos, Moodle, e aqui tem outras aqui, aqui nessa lista tem algumas aqui, de novo, Brax, Brax foi um caso interessante, porque recentemente eles decidiram deixar o Alixir, mas foi interessante porque eles chegaram lá, entre o pessoal de startup, tem um termo chamado Unicórnio, não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela empresa que chega uma valoração de um bilhão de dólares, então essas empresas aqui, quem escreveu esse texto aqui foi o próprio criador da linguagem, José Valente, essas empresas aqui, elas chegaram ao status de Unicórnio, quer dizer, elas cresceram ao ponto de serem valorizadas como valendo um bilhão de dólares, usando o Alixir como a principal linguagem, então tanto o Discord, quanto o Podium Remote, Sales Loft, SumUp, todos são casos assim, e tem várias outras empresas aqui, acho que aqui tem mais, no próprio site da linguagem tem alguns casos de change.org, Dufel, Community, Pepsi, que eles usam e eles falam aqui, tem aqui esse texto, esse aqui está em português, aqui em algum momento fala do WhatsApp, mas tem que tomar cuidado quando se fala do WhatsApp em Alixir, na verdade, o WhatsApp usa Erlang, eu recentemente ouvi uma entrevista de uma pessoa do WhatsApp, o WhatsApp usa Erlang, o Erlang é a base do Alixir, mas o WhatsApp não usa Alixir, e aqui, olha, outras empresas brasileiras ou não brasileiras aqui também, certo? Então, deixa eu fechar essas abas aqui, então, tem empresa que usa Alixir, então, quer dizer que tem vaga para desenvolvedor Alixir, então, aqui é um dos sites onde você encontra empregos para trabalhar com Alixir, esse aqui, na Forza FC, The Score, MD Health, interessante que alguns são assim, Remote United States, quer dizer, você vai trabalhar de casa, mas você tem que morar nos Estados Unidos, Remote Anywhere, esse aqui, você vai trabalhar de casa ou mais em qualquer parte do mundo, Berlim, Alemanha, esse aqui, provavelmente, espera que você vá trabalhar fisicamente lá, e assim por diante, tem várias vagas aqui. E, outra coisa que dá para medir para você saber se realmente é uma linguagem a utilizar existem conferências, eventos dedicados àquela linguagem ou plataforma, e existem, então, existe uma Elixir Conf na Europa, vai acontecer agora esses dias, inclusive, vai ter brasileiros palestrando, 9 e 10 de setembro, semana que vem, 9 e 10 de setembro, deixa eu ver quais são os brasileiros mesmo que estão palestrando, ou José Valinho, obviamente, esses aqui não são brasileiros, a Elaine Vatanabe, que a gente entrevistou lá no Elixir em Foco, vai falar sobre as lições que ela aprendeu, o Elixir, quem mais aqui é brasileiro, ou brasileira, o William Franz, que a gente vai entrevistar também lá no Elixir em Foco. Esse aqui, Elixir Conf Estados Unidos, vai ser um pouco depois, eles vão fazer até presencialmente, não sei se eles já anunciaram todos os palestrantes, mas todo ano tem algum brasileiro também. Sandy Mint, Mark Erickson, nenhum desses aqui que eu saiba é brasileiro, mas ok. E teve essa Elixir Conf África, eu achei bem legal essa iniciativa, José Valinho estava lá, Simon Thompson, Cesarini, Bruce Tate, esse eu acho que não teve nenhum brasileiro não, foi um evento eu acho que um pouco menor, não, teve sim, a Juliana Helena, esquecido, Juliana Helena, que é que eu acho que geralmente esses eventos depois se você procurar no YouTube, depois assim, seis meses depois, um ano depois, eles postam as palestras no YouTube, depois eu vou ver se já tem a palestra da Juliana Helena e ela tem um projeto também de ensino de Elixir. Ok, então tem outras conferências aqui, vamos ver aqui, porque eu quero dar atenção especificamente a uma que eu acho, já aconteceu esses dias atrás a Codebeam Brasil, foi em 5 e 6 de agosto e vai acontecer no final do ano lá nos Estados Unidos a Codebeam América, mas essa aqui que eu quero destacar para vocês, vou até colocar o link aí no chat, porque vocês podem participar, vão poder participar gratuitamente, então ponho na agenda de vocês, cadê as datas aqui? Ah, e o site, eu coloquei o site aqui e o site está na versão, eu vou, porque já existe, existe data, esse aqui, olha, Elixir, underline Brasil no Twitter, eles têm o Call for Papers, 27 e 28 de novembro, se for como no ano passado, vai ser no YouTube, então as palestras acontecem no YouTube gratuitamente e vocês podem participar e aprender bastante, então, isso que eu estou, como eu falei para vocês, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, é um Livebook, como assim um Livebook? É um notebook do Elixir que serve para você trabalhar, por exemplo, com Machine Learning, mas eu não vou entrar em detalhes nisso aí, não sou especialista nisso, eu conheço o Livebook assim, como é um lugarzinho onde você pode brincar com o código de Elixir sem grandes pretensões, então está aqui o, aqui ó, é notebooks e código colaborativos e interativos para Elixir feitos com Phoenix Live View, o que é que é o Phoenix Live View? É um framework web em Elixir que dá para fazer muita coisa também. Agora, por quê? Quais são as melhores características de Elixir? Então, se Elixir fosse somente uma linguagem com a sintaxe bonitinha, a gente até agora não viu nem um programinha sequer, só assim de relance, né? Para uma linguagem de programação com a sintaxe bonita, não precisa de Elixir, você pode usar o Ruby, até a sintaxe do Elixir tem um pouco da linguagem Ruby. Mas, a questão é que o Elixir, tudo que você escreve em Elixir é compilado para a máquina virtual do Erlang, é compilado e roda na máquina virtual do Erlang. E o Erlang, como vocês podem ver aqui nesse texto, é uma máquina virtual que é muito boa para sistemas concorrentes e distribuídos, que usa o modelo de atores, que tem processo já de cara, assim, você abrir um, vou abrir aqui um terminal do Elixir. Então, o AX é o Elixir interativo. Então, eu posso chegar aqui, deixa eu pedir ajuda aqui. Eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo, para o processo que eu estou rodando e essa mensagem vai ser Oi, Oi não, Vamos fazer Olá, mundo. Olá, Ok. Na verdade, ele mandou a mensagem e apareceu um Olá, o mundo ali. Mas, na verdade, eu não recebi essa mensagem. Essa mensagem está aqui na caixa de entrada do processo. Ele guardou aqui esse Olá, mundo. Então, quando ele mandou, isso aqui foi para um lugar que ficou guardado lá, então, eu poderia ter mandado, por exemplo, três vezes o Olá, mundo, aí quando eu dou o Flush, aparecem três Olá, mundos. Quer dizer, todas as vezes que eu fiz isso aqui, ele guardou isso num processo. Então, isso aqui, olha, até nesse texto aqui ele fala assim, isso parece complicado. E, de fato, tem muitas coisas envolvidas aí em termos de concorrência, escalabilidade, confiabilidade, esse princípio aqui, Larry Crash, que a gente não vai ver aqui, não vai dar tempo. eu vou ficar só no, eu gosto dessa imagenzinha aqui que o pessoal brinca assim, existe esse elefante aqui, é o Erlang, é uma linguagem antiga já, de 85, 1985, com muitas funcionalidades, com essa máquina virtual muito bem testada, onde vários sistemas fantásticos, como o sistema do WhatsApp, que as pessoas estão trocando milhões de mensagens por segundo. então esse é o Erlang. E aí tem o Ruby, que é uma linguagenzinha muito bonitinha, e a partir dessas dois aqui se fez Elixir. Não é exatamente isso aqui, porque o próprio Valim disse que quando ele criou Elixir, ele gostou muito da máquina virtual de Erlang, ele vinha do mundo Ruby, mas ele também se inspirou em outra linguagem, que é o Clojure, e o próprio Erlang, ele traz coisas de prologue, e essas coisas acabaram vindo também para Elixir. Então, o José Valim, quando ele criou a linguagem, ele se inspirou em várias outras linguagens. Mas ok, vamos então começar a ver código. Eu já passei 27 minutos, mas eu acho que era um pouco essa a ideia aqui hoje, né? Mas olha, é uma linguagem interessante, é uma linguagem que tem aplicação, é uma linguagem que tem emprego, é uma linguagem que a gente vai ver lá mais para o fim. Tem recursos para você aprender, inclusive em português, tem uma comunidade a quem você perguntar quando você tirar dúvidas, então a gente vai falar sobre isso depois. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma coisa chamada Pattern Match. Então veja, isso que é o legal aqui do Livebook, né? Eu vou começar a escrever código aqui. Então, olha, uma coisa básica do Pattern Match é você fazer um... Não sei que linguagem... Quem puder, quem tiver acesso a um teclado, peça que digite aí duas ou três... Uma a três linguagens de programação que vocês utilizam hoje em dia. Mas, por exemplo, eu, quando eu aprendi a programar há muitos anos atrás, eu tinha uma linguagem onde eu podia fazer algo assim. Idade igual a 40. Então, vocês estão escrevendo aí C++, Python, JavaScript, C Sharp, SQL, Dart. Então, isso aqui é um... Numa linguagem como o Pascal, é uma atribuição de valor a variável. Então, eu vou pedir para avaliar aqui. E o resultado, 40. Aí, se eu pedir para escrever aqui o print do LX, é isso aqui. É o IOPOOTS. Olha como eu digitei ali. POOTS. A idade da pessoa é... Aí, eu vou colocar aqui idade. Agora, eu vou executar. Re-evaluate, eu vou executar novamente. A idade da pessoa é 40. Então, eu atribuí um valor a uma variável e escrevi. Mas, a questão que LX, isso aqui, esse símbolo de igual, não é meramente um símbolo de atribuir valores a variáveis. Ele é mais do que isso. Então, digamos que eu queira fazer o seguinte. Vou colocar aqui coisas neutras. Olha, eu estou fazendo aqui nome, virgula, idade. Aí, eu estou usando essa chavezinha aqui para dizer que é uma tupla. Alguém... Deixa eu ver. O Tiago Machado da Silva escreveu Emel. Emel, a linguagem funcional lá do passado. E Popley, eu nunca ouvi falar. Ou é Pop11. Mas, enfim. Então, é interessante isso que o Tiago escreveu porque existem... Elixir é uma linguagem funcional no sentido de que a maioria das coisas que você faz em Elixir é escrever funções e escrever módulos que contêm funções. Mas Elixir não é uma linguagem funcional pura como o Haskell, por exemplo. Então, vai ter algumas coisas de linguagens funcionais que ela não... Só estou vendo aqui o... Tudo bem. Vai ter algumas coisas do Elixir que linguagens funcionais como o Haskell tem que Elixir não vai ter. Mas, para mim, isso acaba sendo uma vantagem. Você isola você de algumas outras coisas. Mas, ok. Então, olha. Aqui, deixa eu avaliar. Funcionou. Então, olha. Aqui eu acabei fazendo uma atribuição dupla. Mas, na verdade, o meu objetivo aqui não era fazer uma atribuição. Era simplesmente fazer uma coisa chamada casamento de padrões. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Ok, idade, João, 40. Aí ele deu um erro. Por quê? Porque ele tentou casar o padrão. Ele tentou fazer com que esses dois lados fossem iguais. Mas, aqui desse lado tem esse ok, que é um átomo. Esses dois pontos aqui é para você dizer que você tem um átomo em Elixir. E aqui tem o João. Então, ele diz, opa, essas duas coisas eu não consigo igualar. Portanto, erro. Mas, se eu coloco aqui nome... Opa. Nome, João. Nome, idade. Aí ele atribui João a nome e atribui 40 a idade. E a idade de João é 40. Você pode também fazer coisas um pouco mais elaboradas. Então, é isso que eu vou mostrar aqui. Uma coisa que você tem que fazer em Elixir sempre que você quer definir uma função com nome é que você tem que colocar ela dentro de um módulo. Então, eu vou criar um módulo chamado COVID. O que é que dá para... Toda criação de módulo, um módulo vai ser um conjunto de funções e mais algumas outras coisas. Mas não vamos pensar nessas coisas aqui hoje. Essas outras coisas. Vamos ficar só no básico que é um conjunto de funções. Então, por exemplo, se você vai... Estou vendo aqui... Beleza. Se você vai... Deixa eu só mutar aqui que está fazendo um barulhinho aqui no meu ouvido. Notificação de quem? Do WhatsApp. Vocês provavelmente não escutaram que eu estou com fone de ouvido. Mas ok. Então, a pessoa que faz COVID, que faz COVID, que está preocupada com a COVID, ela pode eventualmente fazer um teste. Então, o teste, por exemplo, o teste pode ter um... um valor, por exemplo. Quais são os resultados possíveis de um teste de COVID? Positivo ou negativo? Então... O que é que eu fiz aqui? Eu criei um módulo, eu vou até chamar de COVID e tudo em maiúscula, porque eu acho que faz mais sentido. Eu criei uma função eu criei um módulo chamado COVID e dentro do do módulo eu criei uma função chamada teste que recebe um nome de uma pessoa e se aquele teste, se o teste da pessoa foi positivo. Então, isso aqui vai me permitir, por exemplo, escrever algo assim. Opa, sem aspas. Então, se o João se o teste dele for positivo, qual é a mensagem que ele vai escrever? Opa, foi o... Ah, sobrou um parêntese ali. Não. Não, não sobrou um parêntese. Ah, faltou... Ah, isso é importante, esse erro é importante. O que é que faltou? Faltou eu colocar o nome do módulo aqui. Nesse contexto, se fosse dentro do módulo eu não precisaria, mas aqui eu preciso. João está com Covid-19. Então, eu disse, olha, o teste do João foi positivo, ele está com Covid-19. Agora, e se o teste fosse negativo? Veja, deu erro aqui. Então, isso é uma coisa também interessante do Elixir, que ele é muito aberto no sentido de ele não... Veja, ele não reclamou para mim. Ele só reclamou quando eu chamei a função passando um valor para o qual ele não estava preparado para lidar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer negativo, aí ele escreve que a pessoa não está. Então, eu vou colocar aqui, no caso, a Maria. Agora, eu vou executar. João está com Covid-19, Maria não está com Covid-19. Veja, eu não coloquei nenhum if. Para vocês que escreveram aqui as diversas linguagens, C, C++, C Sharp, Python, provavelmente, nessas linguagens, PHP, JavaScript, vocês iam ter que escrever um if para fazer isso aqui. Aqui, veja, com o casamento de padrões, eu estou fazendo um if sem que pareça ser um if. Eu estou dizendo, olha, se o segundo argumento for positivo, está com Covid. Se for negativo, não está com Covid. Ah, e se por acaso eu passar aqui um valor, dizer que, ah, deu um erro no teste da pessoa. Aí, ele deu um erro aqui, mas eu posso, novamente, aqui, eu posso dizer, aí eu não preciso nem colocar aqui. Eu posso dizer, houve um erro no teste de Covid de nome. Agora eu vou executar, e agora sim, vamos mudar o nome aqui, Silvia. Pronto, João está com Covid, Maria não está com Covid, e houve um erro no teste de Covid de Silvia. Então, vejam, com essa funçãozinha aqui, usando o casamento de padrões, eu pude definir três funções sem me preocupar com o if. O if está aqui internalizado nas definições das funções. E vejam, claro, a função teste, ela tem três declarações para a função teste. Eu não, não é, não são três funções, é uma função só, mas com três declarações. Alguém tem alguma, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, podem ir fazendo no chat, certo? Ou o voice preferido. Então, isso aqui é um pequeno exemplo, na verdade, são dois aqui, de casamento de padrões, que alguns chamam de pattern matching, e a desse, eu acho que eu escrevi em algum lugar, a pessoa, eu nem sabia que dava para chamar de casamento de padrões. o pessoal se chama de pattern matching. Aí, o Giuseppe pergunta, Giuseppe, se pergunta se existe o if, if else ou no LX. Existe, mas, geralmente, evita se usar, porque tem estruturas, olha, tem uma página aqui, comb, case, if, LX. tem essas duas páginas, eu vou colocar os links aqui, acho que eu até consigo colocar aqui no próprio livebook, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, o markdown. Então, essas duas páginas, elas são bem interessantes sobre isso. Então, essa aqui é da própria linguagem, ela fala sobre o case, o cond e o if. Então, geralmente, o pessoal prefere usar o case ou o cond, o if e o unless, em casos excepcionais, se usa. Mas, o que é importante é que tem muitos casos em que outras linguagens, a única solução é usar o if, e em LX você não deve usar o if, você deve usar casamento de padrões. E aqui, na LX L-School, também ele dá o exemplo, é interessante, na LX L-School, eles começam com o if, depois vai para o case, cond e o if. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Agora, o próximo, é sintaxe amigável. Então, uma coisa que eu, particularmente, gosto muito é dessa sintaxe de LX, que é bastante amigável, que você pode, por exemplo, eu tenho mostrado para vocês, isso aqui, né? isso aqui é o comando que escreve na tela, aí eu putz, aí eu putz mundo, e aí ele escreveu alamundo, mas eu coloquei parênteses, né? Não preciso colocar parênteses. Em várias situações, você não precisa colocar parênteses. Em caso de vírgula, aí eu acho que precisaria, né? Deixa eu ver... Seria um... Um caso... Numap, um, dois, três, fmdx, aí eu ponto putz, x, int, deixa eu ver se isso aqui roda. Roda, só que aí eu posso tirar o parênteses aqui, posso. Então, vejam aqui, olha, eu coloquei um... É o nome de uma função, e num map, map é o nome da função, e num é o nome do módulo, e num ponto map. Esse aqui é o primeiro argumento, vírgula, e o segundo argumento, que é uma função também. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco em funções de ordem superior, mas é uma função. Então, tem muitas outras características de LX, por exemplo, essa função aqui que vocês estão vendo, essa aqui eu tenho até minhas dúvidas se é uma boa característica ou não, mas... É isso aqui, olha. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que de um jeito mais curto. Eu acho que dessa vez eu não consigo tirar aqueles parênteses. Fez a mesma coisa, mostrou o 1, 2, 3. Eu até posso mudar aqui para escrever write, que aí ele vai escrever o 1, 2, 3 ao lado. Mas, olha, nesse caso aqui, eu acho que se eu tirar os parênteses, ele vai reclamar. Não, ele não reclamou caramba, até o LX me surpreende. quão ele é amigável com o programador no sentido de ah, não quero colocar o parênteses aqui, acho que fica feio. Você escolhe se quer ou não colocar parênteses. Então, isso aqui é mais ou menos a mesma. A única diferença, vamos colocar aqui write também para ficar igual. Então, no primeiro, eu vou colocar aqui, vou fazer, aqui eu vou colocar com todos os parênteses que eu... Esse aqui também não tem. E esse aqui eu fiz sem os parênteses e eu usei essa sintaxe aqui para chamar uma função como parâmetro. Então, dá para fazer. Ah, uma coisa que alguns de vocês talvez tenham observado, mas que fica aqui, olha, por que aparece esse ok, ok, ok aqui? Aí, é melhor, nesse caso aqui, eu acho que é melhor vir aqui no Ix, que é o LX interativo, que é o seguinte, tudo que eu faço em LX vai ter que ter um valor de retorno. Então, se eu dou um Ioputs aqui dentro do LX interativo, ele escreve Adolfo na tela, mas ele retorna ok. Ioputs é uma função, eu posso até atribuir esse resultado a uma variável X e depois dizer, olha, o X está ok, então deu tudo certo escrever o Adolfo na tela. Então, tudo em LX é uma função. uma outra coisa que eu acho muito legal no LX, e aí eu vou ter que entrar em algumas coisas mais avançadas sem ter apresentado para vocês, mas é porque realmente a ideia é é mesmo é uma introdução, uma motivação, é o seguinte, olha, eu vou ter uma lista aqui em LX, um, dois, três. Aí eu vou pegar essa lista e eu vou aplicar a todos os elementos dessa lista com a função e vai calcular o cubo dessa lista. Vejam como eu escrevi de uma forma que para mim e para muitas pessoas em LX, na comunidade de LX é mais natural. Eu primeiro coloquei a lista, depois eu disse, olha, pegue o cubo. Só que não é só isso, eu quero agora filtrar todos os valores, porque agora eu tenho um, oito e vinte e sete. Todos os valores cujo, agora eu vou ter que perguntar aqui, é REN, né? REN 11 e 2. Isso. Todos os valores, opa, eu fico olhando às vezes do lado que a minha tela do computador está ali. São pares. Ah, não, aí não deu certo. Porque eu preciso fazer... isso é um problema de materialismo, porque esses números não são bons números. Vou fazer isso aqui. Então, olha, eu peguei esses três números aqui e levei os três ao cubo, mas dos três números, eu acho que agora eu não preciso do IO Inspector, porque eu acho que ele vai. Dos três números, eu somente mostrei dois. Por quê? Porque provavelmente eu acho que o cubo desse aqui provavelmente era um número ímpar. Aí ele tirou do que ele mostrou. E assim eu posso fazer, eu posso colocar vários processamentos aqui e ir mostrando um por um. Aí agora, por exemplo, eu posso pegar o resultado de cada um desses aqui e dividir por dois. Vou colocar dividir por 20. Pronto. Eu tenho ali vários números. No caso aqui, eu fiz isso aí para três números só. Os números 100, 101 e 102. Mas se eu quiser fazer isso aqui para todos os números entre 100 e 200, é só eu colocar aqui uma faixa de números, 100 e 200, e apareceu aqui. Eu peguei todos os números entre 100 e 200, elevei ao cubo, tirei os que são ímpares e do que sobrou eu dividi por 20. Então isso aqui é uma coisa que é muito... Isso aqui não é uma coisa que surgiu em LX, certo? Eu acho que, se não me engano, F Sharp já tinha antes, talvez alguma outra linguagem já tinha antes, mas LX usa isso muito bem para muitas coisas. E por último, a última funcionalidade que eu quero mostrar é o que a gente acabou já vendo aqui. São as funções de ordem superior. Em LX, você pode definir uma função assim... Eu mostrei lá como definir uma função dentro de um módulo, mas não precisa. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero uma função X, uma função que recebe X, Y e Z. E o que é que ela faz com X, Y e Z? Ela pega X mais Y, Y tem que ser minúsculo aqui, e multiplica por Z. Ok. Deixa eu executar aqui. Evaluate. Como é que eu fiz de errado? Ah, não. Porque não é função. Fun, esse é um dos problemas de você trabalhar com duas linguagens ao meu exemplo. Eu faço vários vídeos no meu canal sobre Erlang. Em Erlang é fun, mas em LX é FN. Aqui, ele reclamou que a variável Z não existe. Foi X, Y e Z. Pronto. Ok. Eu tenho uma função. Então, a questão é, o que é que eu faço com essa função? Eu tenho que atribuir ela a uma variável. Na verdade, eu não tenho o quê, mas eu vou atribuir ela a uma variável para quê? Para eu poder chamar essa função. Deixa eu passar dois números para essa função, 2 e 3. Aí ele vai dizer, errado, a realidade é errada. Agora, se eu passar 2, 3 e 5, aí o que é que ele vai fazer? 2 mais 3 é 5, multiplicado por 5 vai dar 25. 25. Vejam que eu tive que colocar um ponto aqui, diferente das outras vezes que eu chamei função, quando eu chamo uma função dessas que eu defino assim, desse jeito, quando a gente define uma função desse jeito, a gente chama de função anônima, ou função sem nome. Então, essa é uma forma de definir funções que você tem que, quer dizer, você não tem que, por exemplo. Outra coisa que eu poderia fazer era simplesmente pegar a função aqui e colocar aqui 2, 3, 5. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Deixa eu colocar outros valores, senão parece que está dando certo por causa do outro caso. Pinta, deu certo, fantástico, né? Primeiro eu coloquei a função, depois eu coloquei os argumentos para a função, ele executou e está aqui o resultado. então, isto é uma coisa. Outra coisa que você pode fazer também em Alixir, deixa eu só colocar aqui um maior inspect, porque a gente vai... Outra coisa que você pode fazer em Alixir é você ter uma função e recebe uma função e retorna essa função aplicada a um valor 3, por exemplo. Vou chamar essa função de G. E aí eu vou ter uma função H que recebe um valor Y e multiplica esse valor Y por 2. E agora o que é que eu faço? Vou fazer um IonSpect e eu tenho a função G e e eu vou passar para essa função a função F. Será que vai dar certo? Não. Ele está dizendo aqui G... Ah, não. É porque eu coloquei F aqui. Era para passar como parâmetro para G a função H. Deixa eu ver se dá certo. Deu certo. É, fantástico. Então, olha. eu tenho uma função que recebe um número e dobra. Para a função G eu passo uma outra função e essa função é aplicada a 3. Então, ele pegou 2 e multiplicou por 3. Isso aqui é uma forma bem direta de mostrar alguns dos potenciais de funções de ordem superior, mas acreditem em mim. Se vocês forem fazer coisas com a listícia, vocês vão usar funções de ordem superior. Vocês vão principalmente receber funções como parâmetro e passar funções como parâmetro. É menos comum o caso que eu acabei não mostrando aqui que é você ter uma função que retorna outra função. Isso eu acho que é menos comum. Na minha percepção, não é um dado científico, na minha percepção é menos comum você ter uma função que retorna uma função, mas você ter uma função que recebe uma função como parâmetro que passa outra função como parâmetro é comum. Então, chegamos ao final dessa apresentação. Onde é que vocês podem aprender mais? Então, tem um site fantástico que foi lançado ontem a versão V3. Já está na terceira versão. É um site chamado Exercism. Você pode... Eles têm os probleminhas aqui, vou entrar aqui na trilha de Alixir. Aí vocês têm aqui os exercícios que vocês podem fazer. E aqui vocês podem escolher e aí você vê a descrição do exercício. Deixa eu ver um que eu não fiz ainda. Esse daqui eu não posso fazer. Cadê um que eu... Ah, é que eu estou nesse aqui, no Bank Account. Então, está aqui a descrição. Aí você pode abrir um editor aqui e começar a escrever sua solução. É muito legal esse site. É Exercism. Está aqui o módulo aqui, você já pode... E tem pessoas do outro lado que vão olhar o seu código e vão dizer, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. É muito bom esse site. Outro site muito bom, mas em uma categoria diferente, é o Alixir School, que é mais assim, ele substitui um livro, certo? Ah, não tem o dinheiro para comprar material de Alixir. E não dominam em inglês. Vá na Alixir School. Tem material muito completo de Alixir, ó, o básico, o mix, avançado, o ecto, muitas coisas de Alixir, tudo em português, tudo gratuito. Você tem dinheiro para livros? Tem essa editora aqui, a PragProg, que tem ótimos livros, é só vocês colocarem aqui Alixir, e eles são, atualmente, são a empresa que publica os melhores livros de Alixir, inclusive esse aqui, escrito pelo Ulisses Almeida. se vocês, ah, também não tem esse livro, quero ver alguém falando em português sobre esse livro. As meninas lá do Alixir Lab, que é um canal no YouTube, elas foram capítulo por capítulo, fizeram várias lives sobre esse livro aqui. Ah, e o próprio Ulisses Almeida, ele fez várias lives resolvendo os exercícios. O que mais? Tem esse livro aqui em Alixir, ele está um pouco desatualizado, eu queria que está bastante desatualizado, porque ele está na versão 1.3, mas se eu sei conseguir emprestado de alguém, dá para usar ainda, porque ele é de 2017, mas é um livro, é o único livro em português sobre Alixir. Até porque eu acho que hoje em dia eu acho que é pouca motivação para as pessoas escreverem livros, não dá muito dinheiro e tem tanto material e as coisas se atualizam tão rapidamente. E a minha sugestão final é que vocês acompanhem e participem da comunidade. Então, já falei da Alixir Brasil, que é um evento maravilhoso, que vai acontecer em novembro. Sábado e domingo, então não tem nem desculpa, está em horário de aula. Não, sábado e domingo. Ok, eu sei que sábado e domingo é, mas você pode assistir um pouco, relaxar um pouco. Eu estou aqui nesse perfil no Twitter postando coisas relacionadas a Alixir e programação em geral em português. Eu estou aqui no meu perfil pessoal, Adolfo NT, no Twitter, postando mais inglês, mas de vez em quando eu posto coisas em português também. Cadê? Apareceu aqui. Aqui, o nosso mestrado. Eu faço parte, como eu já falei, do podcast Alixir em Foco, que a gente também está no Twitter e posta as coisas lá. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde não é só sobre Alixir, vou colocar ele no chat, não é só sobre Alixir, mas eventualmente tem vídeo sobre Alixir. Olha aqui, teve um vídeo aqui, esse vídeo foi sobre o Exorcism, esse vídeo aqui sobre Alixir, esse aqui sobre Erlang, esse outro sobre Erlang. Esse aqui de Alixir, na verdade, eu recuperei uma palestra antiga do José Valim, sobre a Code Bean, sobre Erlang, então, várias coisas aqui. Nesse aqui, eu tenho colocado material em inglês, aulas de professores, dois professores estrangeiros deram aula na minha turma, eu dou uma aula de introdução à programação funcional na UTFPR, se você é aluno ou aluna de graduação na UTFPR, podem fazer essa disciplina, mas eu acho que terminou hoje, antes, duas horas atrás terminou, vai ter agora só no ano que vem, teve esses dois professores estrangeiros que deram aula para mim, o que mais? E, eu faço parte da Erlang Ecosystem Foundation, você pode fazer parte também, e por último, eu sugiro que, se vocês têm Telegram, se usam Telegram, tem grupos lá de Telegram relacionados a LX Erlang, o LX Brasil, se você colocar lá é procurar LX Brasil, é Lug, Underline Ceará, e tem um grupo bem legal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem participar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Telegram sem mostrar nada muito particular, deixa eu apagar aqui, é que, é, eventualmente eu vou acabar mostrando alguma coisa particular, então deixa eu, eu acho que a melhor coisa a fazer é isso aqui, eu não me preocupo com as minhas coisas particulares, mas com as coisas particulares das outras pessoas, esse aqui é o LX Brasil, LX BR, tem também o, o Erlang Brasil agora, está acabando o tempo, eu vou, é, eu devia ter deixado mais tempo para perguntas, mas se for necessário eu fico mais tempo, certo, é só, é, não, não é esse aqui não, acho que o, é, deixa eu voltar lá, é só colocar o do ELUG CERA, para terminar, e se você, ah, não quero saber de LX, nem de, de Erlang, mas eu quero aprender a programar, tem um grupo lá que eu acho muito legal também, chama Os Programadores, esse tem, como esse é genérico para qualquer linguagem, para iniciantes, são 3.570 membros, muito obrigado, eu passo a palavra de volta para, para a Ana, se quiser finalizar, se tiver alguma pergunta, ou, então, pessoal, aí, te colocou o formulário ali de, para contar presença, sim, então, tem um, e, acho que, é isso, ok, então, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, e um grande abraço a todo mundo, tem alguma pergunta? É, obrigado, tem alguma pergunta? é que eu não vi aqui no chat? Não, não apareceu. Tá bom, então, é isso, muito obrigado, tchau, tchau.